Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu hoje vim na festa, vim pra namorar Eu vou beijar na boca até o dia clarear Se você der bobeira, eu vou te pegar Levar no motelzinho pra fazer você gritar Fazer bem gostosinho, com muito tesão Quem quiser agora, bota na pau, bota a mão Fazer bem gostosinho, com muito tesão Quem quiser agora, bota na pau, bota a mão Ei, quem tá aí, se tem mulher solteira Dá um gritinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí, se tem mulher solteira Dá um gritinho que eu quero ouvir Eu hoje vim na festa, vim pra namorar Eu vou beijar na boca até o dia clarear Se você der bobeira, eu vou te pegar Levar no motelzinho pra fazer você gritar Fazer bem gostosinho, com muito tesão Quem quiser agora, bota na pau, bota a mão Fazer bem gostosinho, com muito tesão Quem quiser agora, bota na pau, bota a mão Ei, quem tá aí, se tem mulher solteira Dá um gritinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí, se tem mulher solteira Dá um gritinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí, se tem mulher solteira Dá um gritinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí, se tem mulher solteira Dá um gritinho que eu quero ouvir Se inscreva no canal Quem tá solteira, bate na palma da mão Quem tá solteira, bate na palma da mão Se inscreva no canal